Na opinião da senhora, não houve facada, a senhora duvida da facada? Na minha opinião, nós temos elementos para duvidar. São os terraplanistas da facada. Aí eu não posso falar, né, Rafael? Deixa a professora concluir, por gentileza, Oséias. Eu acho que essa é uma atitude que a direita desenvolve, desrespeitosa, e que nós combatemos, né? Então eu só queria colocar isso... Vocês estão querendo nos calar com isso, Paulo. Oséias, Oséias, deixa ela concluir, agora está na fala dela. Pode falar a respeito das dúvidas que a senhora tem em relação à facada? Não, nem fui eu que trouxe isso aqui, né? Eu já disse que existem elementos e foi dito aqui, inclusive, que parte da população acredita e parte da população não acredita. Então, eu nunca me debrucei muito sobre isso. Como eu sei que existem muitas fake news, eu, pelos elementos que tenho, eu chego a duvidar. Mas o que eu quero dizer aqui, minha gente, é que quem tem esses poderes e nós delegamos são os poderes instituídos na nossa sociedade. E nós precisamos respeitá-los e defendê-los. E é por isso que essa carta foi divulgada ontem com assinatura de gente de diferentes coloridos, vamos dizer assim, né? Do vermelho, azul, do verde, do amarelo. Então, pessoas que, de fato, acreditam que a civilização precisa ser mantida. Muito bem. Professora, só um detalhe a respeito desse atentado sofrido pelo Jair Bolsonaro. Partes da esquerda, ou quase que a totalidade, porque todos da esquerda dizem, duvidam da facada praticamente, pelo menos aqui na bancada do jornal Brasil Central, teria que haver um grande complô. Entre a multidão que estava lá naquele momento, e Bolsonaro estava sendo filmado, entre quem fez o traslado, equipe médica, todas aquelas pessoas, a polícia que prendeu Adélio, então, de acordo com essa tese, de maneira indevida. A senhora acredita nesse grande complô e a imprensa toda divulgou o fato sem questionar? Qual que é a visão da senhora sobre isso? Eu respeito sua interpretação dos fatos, Rafael. É isso que a gente quer. É? Eu respeito. Essa é a sua interpretação. Só que o Supremo Tribunal Federal não tem feito isso. O Supremo Tribunal Federal não tem feito isso, professora. É isso que a gente quer. Tem feito. Eu quero que a senhora tenha liberdade, inclusive, de falar o que a senhora acabou de falar. É isso que nós defendemos. Nós também. Essa é a diferença entre nós. Nós também defendemos isso. E para isso, nós construímos uma Constituição, eu vou recuperar então a minha fala, que você perguntou para mim. Para isso, nós defendemos e trabalhamos muitos anos para derrotar a ditadura que impediu o direito de fala, que o Bolsonaro defende. Para poder construir uma Constituição democrática com a participação do povo e que nós estamos procurando preservar. E é por isso que essa carta foi lançada ontem. Eu conclamo toda a nossa audiência a procurá-la e assiná-la, corroborando a defesa desse processo democrático que temos arduamente construído no nosso país, a nossa tão jovem democracia. Me lembrei novamente do ladrão que está gritando, do batedor de carteira que está gritando pega ladrão. Os maiores, aqueles que mais atacam a democracia brasileira hoje, ficam discursando em defesa da democracia de maneira absolutamente incoerente quando não defendem a liberdade de ser os opositores de se manifestarem. E nós, que estamos sendo acusados de autoritários, defendemos o direito deles continuarem falando. Olha só que interessante, o nosso telespectador é inteligente o suficiente para saber quem é que efetivamente está lutando pela democracia. Sem dúvida nenhuma, viu Rafael? Quem lutou arduamente, morreu inclusive, muita gente morreu defendendo o direito de liberdade de expressão, foi a esquerda. Meu Deus do céu. Foi a esquerda que recuperou o palco da democracia no nosso país. A esquerda, os liberais, o Plínio Salgado, né? A história, a história concreta, escrita, vivida, mostra isso. Rafael, isso é uma fake news. Que as pessoas morreram lutando pela democracia e liberdade de expressão no Brasil. Na verdade, aqueles que morreram durante a ditadura militar, estavam participando de um processo para a implantação da ditadura do proletariado do Brasil. E tem o Mangabeira, o deputado Mangabeira, ex-deputado Mangabeira, que fazia parte desse processo. Tem vídeo dele falando isso. Essa conversinha de que aqueles militantes que estavam em conflito armado com a ditadura militar, defendiam liberdade de expressão na democracia, é falsa. Eles defendiam a implantação da ditadura do proletariado do Brasil. Tem muita gente falando muita coisa em vídeo, né? Tanto a favor da ditadura e, aliás... O Mangabeira, o Mangabeira... Eu não te interrompi. Meu Deus do céu, um ditista tradicional. Vamos na nossa prática respeitosa, né? Então, nós temos diferentes leituras da realidade, diferentes posicionamentos, que é o que nós defendemos. Que houvesse liberdade para os partidos se organizarem para além da arena, né? E do MDB à época, né? Que nós defendêssemos a possibilidade das pessoas se organizarem. Quem morreu por causa disso? Meu Deus, de novo. Alguém morreu por defender isso? Muita gente morreu por causa disso. Eu vou começar de um colega seu, do Herzog. Morreu por defender a liberdade de expressão.